Dia de Deus Eu sou o cantante que hoje han venido a ouvir o melhor do repertório A vocês vou brindar E canto a vida de risas e penas De momentos malos e de coisas boas Vinieron a divertirse e pagaron em la porta Não há tempo para tristezas Vamos cantante, comienza Me param sempre na rua Muita gente que comenta Oye Kike Tu estás hecho Siempre animando la fiesta E ninguém pergunta se sufre ou se llorou Se tenho uma pena que hiere muito Eu sou o cantante e meu negócio é cantar E os que me siguen Minha canção vou brindar Eu sou o cantante Muito popular onde quiera Mas quando o show se acaba Eu sou outro humano E sigo minha vida Com risas e penas 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 E com coisas boas Eu sou o cantante Que o meu negócio é cantante E os que me siguen Minha canção vou brindar Eu sou o cantante Eu sou o cantante Eu sou o cantante Eu sou o cantante Oh yeah Oh yeah Oh yeah Hoje te dedico Mis melhores pregones Son melhor que todos de ayer Compárenme, grito y conem Hoje te dedico Mis melhores pregones Se não me queren em vida Quando muera, não me irem Hoje te dedico Mis melhores pregones La vida me ha dado todo Desde engaños e ilusiones Hoje te dedico Mis melhores pregones Eu sou o cantante Vamos a celebrar No quero tristeza Lo mío é cantar, cantante Eu sou o cantante Eu sou o cantante Oh yeah Dime que lindo que suena Temporal, temporal Temporal Allá viene Temporal Temporal, temporal Unidos en una canção Eu sou o cantante Eu sou o cantante Eu sou o cantante Oh yeah Amém.